Bem, então estamos aqui na nossa semana de Martim Digital em Cabo Verde, estamos a chegar ao fim desta semana, tivemos vários temas, um deles foi o Video Martim, em que teve a possibilidade de participar. Quais foram os aspectos que achou mais relevante para a organização que representa? Bom, eu gostei muito de ter participado nessa formação. Há aspectos que eu não conhecia, que eu nunca tinha experimentado e acho que vou experimentar, que é principalmente transmissões em direto. Vou ver se consigo pôr em prática aquilo que ensinou, mas gostei porque são questões práticas, recomendo às pessoas que trabalham nessa área.